Música Observe a sua engenharia desse episódio 216, então bora... Dale, vamos ver Beleza, pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pro X Racing É só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço Música Música Mano, papo reto Eu comecei a ter um pouco de empatia pelos motoqueiros Depois que eu comecei a assistir X Racing Depois que eu comecei a andar de carro Eu tô pegando ódio de motoqueiro Eu sou o único que tem esse ódio Nem é ódio dos motoqueiros, da pessoa É só do que ele tá fazendo, tá ligado? Eu sou muito folgado, irmão Sou folgado demais, tá ligado? Me irrita um pouco às vezes, tá ligado? Música São Paulo Ó Meteu um nó Deu um nó Tão vendo ali, um nozinho Cortou Oi Cortou com o dedo Esse farol aqui sempre tem alguém fazendo alguma coisa da hora Ó Olha aí Um pedacinho tá aí na mão Caraca, muito louco Opa, calma aí Segurou na mão Enganou legal, hein Da hora, hein, mano Da hora, velho O que que aconteceu? Não entendi Os olhos de águia do motoque avistam algo de errado na caminhonete Eu não vi nada, não Oi O que que tá de errado na caminhonete? Eu não vi nada, velho Cadê? Ah, mano Que bagulho em cima do... Caraca, meu Caraca Caraca, mano Mano, como que isso não foi roubado, velho Como que isso não foi roubado, irmão O cara tava dando um rolo ali com o notebook em cima ali, velho Caraca, mano Que sorte, velho Que sorte, mano Não, eu já vi pessoa por muito menos ser roubada, velho Cara, gente boa, né, mano Pra devolver a parada Opa Eita Nossa, ralou a lateral toda do carro O outro carro não foi atingido Sempre mantendo a distância mínima Caraca, velho É, o cara foi embora O cara foi embora O cara nem quis saber O cara foi embora, velho Mas quem tá errado nisso aqui? O cara do céu Tá errado, não tá, não? Idiota Gravou, caralho Vai pra esses vídeos O que é isso? Calma, campeão X-Race Aí, agora sim Mano do céu Caraca, não gravou, mano Eita, acidente Caraca, o cara bateu numa G63 Ai, nossa Esse carro da Mercedes é muito caro Não, qual que é o carro do amigão aqui? Ai, um Onix É um Onix ou é uma agilha esse carro aqui? É um Onix, não? G63 Nossa, velho Que B.O. que você me arrumou, velho Que B.O. que você me arrumou E bater nesse carro, velho Cara, bateu numa G63 Caraca É avaliado em mais de 2,5 milhões Cada um paga o seu Ué, eu já meti a essa Já saia do meu carro aqui, ó Amigão Vamos lá, vamos resolver aqui Cada um paga o seu Cada um fica com o seu prejuízo Né? Tá seguro isso, mano Mano, o conserto desse carro aí Mano, eu acho que não quebrou muito não a G63 Eu acho que a G63 não vai quebrar tanto assim Aí, ó lá Mano, não aconteceu nada com a G63, pô O carro aí parece um tanque de guerra Mas nas leis, quem tá na frente tá sempre errado Ah, eu não acho não, hein, mano Bateu atrás, você tá errado Na minha opinião, se eu não me engano É o contrário Quem bate atrás, tá errado sempre Porque se você não conseguiu frear a tempo e tudo mais É porque você não manteve a distância de frenagem Correta, entendeu? E se passa uma pessoa correndo de um assalto Aqui na minha frente E eu freio Aí a culpa é minha, entendeu? Quem bate atrás tá errado, pô É você que tem que ficar atento com as paradas Caralho O cara bateu uma G63 Eu não queria... O Marco Segura esteja em dia Nossa, mano, imagina esse cara do Onix chegando na seguradora Então, seguinte Eu vou aí pagar a franquia Que eu bati aqui num carro de um terceiro E aí o meu seguro ele cobre os meus danos Os danos do terceiro e tal Tá bom, tudo bem Quais os carros envolvidos? Então, o meu é um Onix Né, LTZ E o outro é uma Mercedes G63 Mano, imagina a cara da seguradora falando Ai, campeão Você quer fuder nós Aí você quer ferrar nós Você quer que nós conserte isso aí? Aí fica desbalanceado a parada Você paga, mano Trezentão por mês Pelo seguro E você quer que nós conserte esse carro de dois milhão? O que que ele tá sinalizando? Nossa, velho Caraca Mano, como que isso aconteceu, velho? Nossa, velho Caraca Moça Nossa, deu sorte, né, velho Esse aqui deu sorte Que a polícia já tava mais pra lá do que pra cá, velho Olha isso, cara Passando, velho Com a polícia do lado, velho Caraca, velho Mano, é por isso que eu tava falando O bagulho dos motoqueiros O motoqueiro é doido da cabeça, velho Ele não respeita nada, velho Ó, amigão Ó, amigão Ó, ó Não vou falar de você, velho O Edu é bravo Aí ia de regaçar, né, mano Puta Na chuva ainda, né Na chuva que os freios tão bom Agora o hobby que eu tenho Não sei se vocês têm isso Vocês têm essa parada de ficar olhando a placa dos carros Eu gosto de ficar olhando a placa dos carros Ficar olhando as placas E aí What the fuck Eu Eu gosto de ficar olhando as placas agora Oxi O que que é isso? O maluco tá enchendo uma bexiga dentro do carro, velho Que que é isso aqui, velho Do nada, mano Caraca, mano Isso aqui parece ser roubo, não? Essa música da X-Waste é sempre pra roubo Eu já tô ligado Ó, ixi Nossa, e ainda tinha outra moto parando atrás ainda Nossa, que banda de ratão, velho O motor que informou que nesse dia havia trabalhado das seis até as dezenove e trinta E que estava tão cansado que havia reparado que estava sendo seguido Ele informou também que a culpa nunca é da vítima Ah, ele falou que não tinha reparado que estava sendo seguido Zoado, né? Aí é aquilo, né? Aí se nós falar que não é que é que um filho da, né? Desse aí, morra Aí Ah, não pode Ah, você tem que entender que ele também tem família Você tem que entender que ele é um ser humano É, nessas horas que se eu falar alguma coisa vai parecer que eu sou um bolsonarista Faz arminha, tá ligado? Né? Mas é melhor eu ficar quieto O motor que atrafega no bairro Lumiar, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro Quando avistou um cachorro que fugiu de casa Um motorista em um carro branco para o trânsito para evitar possíveis acidentes Para evitar possíveis acidentes Mas o motorista do veículo que seguia atrás parece estar com pressa Ai, que bem, ó Olha a fita Nossa, o quadro de ciclo, agora o que tu vê pinta de quadro de ciclo Vem aqui Vem aqui, vem, vem aqui O que que houve? Vem aqui, fala com Vem aqui, fala comigo, vem Vem aqui Rapaz O que que foi? Tá reclamando ele? Não, o cara tava reclamando com você Qual é o nome dela? Serena Serena Serena, aqui Aqui, vem aqui É, ela vai sim É pra entrar no carro? É pra entrar no carro? Aí, a placa do carro Coffee The King of Fire É mole? Desgraçado É, tá certo? Vai, pra casa Entrou Muito obrigada Nada É isso Edu coffee, exato Pô, o quadro de ciclo de ciclo deve ser chavão de ficar dando rolê, hein, véi Gaspar, Santa Catarina Nossa Eita Eita, atropelou Nossa, véi Nossa, mano O motorista olhava pro Fox 10 que ele não viu a ciclista cruzando em sua frente Nossa, não, deve ter ficado bem, deve ter ficado bem Ai, ai Meu Deus Nossa Liga, 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 liga pro bumbum Caraca, véi Bli Nossa Caraca, mano O moleque passou é taço também Ah, ele tava sem as mãos Nossa, véi Olha lá Olha aí, ó Olha aí Vai lá fazer manobrinha Vocês viram que ele tava sem a mão? Vocês repararam ali, ó Aí, vê Quando ele aparece, ele tá sem as mãos, ó Ó Olha lá, ó Tá sem as mãos, ó Sem as mãos, ó Aí, agora que ele vai colocar as mãos, ó Aí, não dá mais tempo, ó Aí, não dá mais tempo Chabau Não dá mais tempo, pô Liga, 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 liga pro bumbum Mano, um cruzamento vai passar sem as mãos no guidão Ah, mas ele tá bem, ele tá bem, pô O ciclista disse que a culpa foi do motorista e que ele estava rápido demais O motorista responde que ele estava a 30km e que o ciclista estava sem atenção e entrou na frente do carro Não, pô Pô, o moleque, o ciclista ainda quer ter razão aqui É impressionante, né? Ao ser informado que tudo havia sido gravado O ciclista dispensou o atendimento e foi embora É Aí, ele vê que, ah, pô Você gravou, então você tá certo Quem gravou tá sempre certo, né? Aí, ó Aí, o caminhão não tá conseguindo subir não, hein Ih, bicho Nossa Ai, tá sem gripe Ai, tem que empurrar, ai, minha gente Nossa, vai dar merda Será que vai? Ó Aí, ó Conseguiu Aí, pô Ah, ele tava tentando dar ré Eu achei que ele tava tentando subir, pô Já era, parceiro Vai pro outro lado Que aqui não vai, não Aí Ah, não Ele tava tentando subir e desistiu E voltou Só cheiro de pneu queimado, viu Cheiro de pneu queimado Carburador fumado O X9 foi cobrado Que que é isso? Isso é colchão? Olha essa observação diária aí Eduzão Dá uma olhada, pai Que isso? Rapaziada, pra quem não sabe Foi assim que surgiu a Ortobon Colchões Caralho, é um prago ainda Jesus Fala, Deus Uh Eita, eita, eita Andar de bike na chuva Parece ser uma boa ideia Ó Ó Desculpa da risada Mas, mano Como que o cara não entende Que isso vai acontecer, tá ligado? Tem que ser muito jegue, velho Que maldade da risada, né, velho Que maldade da risada O sequista que trafegava na contramão Pediu desculpas O sequista que filmava Caiu com o quadril Em cima de uma tartaruga De sinalização E precisou de duas semanas Para se recuperar Desculpa, tá dando risada, hein, amigo Desculpa aí Espero que você esteja bem aí Ai, 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 ai Nossa Tenso, velho Tenso, velho Duplicado, hein O motorista disse que vai estacionar mais à frente Não, Fion Para aqui mesmo E pisca alerta, velho Foda-se E cadê o cara? De acordo com o motorista O motorista fugiu do local Foi constatado depois que ele havia ferido O ligamento do tornozelo Nossa Atualmente ele se recupera A base de remédios de gelo Caraca O ligamento do tornozelo, velho Nossa Mano O bagulho é tenso, velho Ligamento do tornozelo Ai Ai Nossa Que agonia, velho Que agonia O pé deu uma torcida monstra O motorista Um acidente sem feridos Esquivoquei o trânsito Leonardo Pico Passou na outra Nossa Ai é complicado, né Já tá trânsito Tudo certo, gente Tudo certo Aguardando a polícia fazer o coletivo Não, mas tira a moto daí, pô Eu recomendo vocês Tirar daqui Tira foto Tira foto Registra Pega o contato, ó Tira foto Registra Coloca uma enfileirada a outra Se quiser colocar a tela no canto Pra não travar O horário de pico Entendeu? Daí vocês Mais calma Mais tranquilo Vocês conseguem ligar pra polícia Tira foto Registra Beleza? Se quiser pegar meu telefone Eu mando a filmagem pra vocês Tira foto Registra Coloca ali no cantinho Eu tenho que ir pra faculdade Eu vou reprovar Então resolve vocês dois Então, eu quero tirar Porque tá perigoso aqui Olha Olha aqui Forma coerente Resolve vocês dois Você tem que ir pra faculdade Pelo que dá pra ver aqui Não aconteceu nada Só alguns arranhões E tal Tira foto Registra Coloca ali no cantinho Seis dois E resolve Troca o contato Consegue puxar Essa ponta aqui Olha Olha Eu vou tirar ela aqui Aí Já dá pra levantar Tá aí Pô Olha o Jogiel Fazendo a boa Jogiel Fazendo a boa Valeu Valeu Jovem Oi galera Pranço liberado Colocar no pezinho Aqui Fazendo a boa Fazendo a boa Tô tal Aí vocês se resolve Tudo certinho Gente Tudo de bom Viu De acordo com o artigo 178 Código de trânsito brasileiro Para segurar a fluidez A segurança do trânsito Os envolvidos No acidente Sem vítimas Devem remover Os seus veículos da via Tá aí Pô Legal Legal Vai ficar esperando a polícia Travando tudo A polícia nem vai conseguir Chegar desse jeito Com o trânsito Daquele jeito Nossa Ai Caraca O cara foi entrar no corredor No total meme Nossa Velho Caraca Caraca Já leia Totonito Tamo junto Ah não Calma Você falou do ligamento Do tendão Aproveitando sobre o ligamento Do tendão aí Queria dizer que quase rompi Meu tendão do joelho Estou me cuidando também Melhores para todos Que passam por isso Porque dói Que só a misera Caraca Mas o que você fez Você quase Rompeu o tendão Do joelho Atenção motoca Nunca confiei 100% No retrovisor Reduza a velocidade Ou se necessário Pare com a moto Com muito cuidado E vire a cabeça Para olhar Antes de entrar no corredor Tá aí Entrar no corredor Pode ser um perigo Pode ser um perigo Tem que ter atenção Eita que zona Eita mano Força tarefa Eita mano Nossa senhora Ela é forte velho Caraca mano Não se sabe Como isso começou Neste dia Ocorreram alguns eventos Em comemoração Aos 387 anos De Penedo Alagoas Caraca velho A festa em comemoração Aniversário da cidade Acabou errado Vamos ver de novo Confira comigo No replay Mano Já começou Eu só vi A mulher sendo jogada Olha Olha lá Ela levantou E deu um tapa Ainda Olha Mano Ela deu um tapa De costa Ela virou assim Pau Olha Olha a perícia Ó Ó Pau Olha Deu um tapa Na cara dela Tira esse cigarro É engraçado Tapa é muito engraçado Tomar um tapa Não deve ser bom Mas dar um tapa É da hora Vamos ver os pós-créditos Aqui Ué Que que é isso? Não Que que o cara tá fazendo O cara tá passando café Um pro outro É isso mesmo? Tá servindo água Não Tá dando alguma coisa de líquido Aqui né Dá a hora Uma Duas Três Despaquetando Tapa Não pode estacionar Três É Olha lá A roda A roda tá fininha O cara botou uma roda de moto no carro Caraca Caraca Cachorro psicopata O cachorro nanóia Caraca Dá muita dó Dos cachorrinhos Né Tipo Mano Eles ficam totalmente em choque Eles só passam reto Uma hora Eles falam Mano É isso Chegou minha hora E passa reto Caraca Ó Alô X-Racing Pega essa Edu Um abraço Alô X-Racing Vem janeiro não é pra mamar do não Hein Alô X-Racing Mano Como que esse cara tá Vem Mano O cara tá conseguindo pilotar A moto nessa situação Vem Caramba Mano É um herói Mano É um herói Vem Caraca Vem A pobra Pousou Aqui E não sai 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 Ó Sai Leve ela pra casa Que isso Tadinha dela A carinha dela Tadinha Leve ela pra casa Sai comigo Tô chegando na luz Três Olha Só comigo Viu Só comigo Essas coisas Sai Daí Sai 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 Não vai sair Tadinha dela Tadinha dela Tadinha dela Tadinha dela Tadinha dela Tá curtindo o rolê Tá curtindo o rolê Da hora Da hora demais Da hora demais Gode demais Tadinha dela Tadinha jô Tadinha dela Tadinha dela